Gente, deram pra gente um picolé de cajá. Eu nem sei o que é isso. Enfim, deve ser uma fruta, alguma coisa. E só porque ele não sabia o que era e porque ele viu que era ruim, ele deixou eu chupar sozinha. Agora eu tô arrotando coisas dele. Eu cheguei em casa e já tava chupando. Não ia me culpar. Claro, eu não nego sorvete, eu não nego picolé. Tu volta aqui que eu não terminei de falar contigo. E vamos voltar pro atrasado já. Tu fez isso comigo? Tu vai ficar de cara, Anderson Mozer. Sabe a bananada que tu me pediu? O pastel? Tu vai fazer. Tu não vai ganhar. Vai fazer, senão tu não vai me ganhar dois votos tão cedo. Isso é chantagem emocional, Anderson Mozer. Isso é chantagem. Chegamos aqui no banco, né? Tá mais calma? Tu tocou no meu ponto fraco, Anderson. Nunca sei... Nunca... Nunca pensei que tu fosse ser tão baixo assim. Tô com o tempo sobrando cinco, ó. Tô com o tempo. É porque o banco fecha quatro horas. Agora deve ser quatro horas. Gente, olha o look da pessoa. Olha esse. Meu Deus. Olha o outro. E olha, Língua. Quando a minha mãe fala que eu não me arrumo, realmente eu não me arrumo, gente. Olha, Língua. E olha esse cabelo, que coisa mais maravilhosa. Tô desde ontem falando que ela vai não laver ele. Eu sou o tigrinho. Sou o tigrinho? Gente, não deu certo porque... A gente também não vai se informar das coisas, né? Faz tudo errado. O que que ele falou mesmo? Não adianta abrir a conta. Adiantaria abrir a conta se a gente fosse guardar dinheiro, né? Não era. Pra cair o saque da FGTS não adianta mais. Agora pra sair o saque não vai. Não era. Fazer o quê? Dá nada. Dá nada. Aí agora a gente... A gente já tinha chego em casa. Daí teve um aqui, hein? Ali vai. Teve um aqui que tá pedindo comida. Aí ele pediu a bananada. Só que eu só tenho cinco massinhas de pastel. E cinco massas de pastel não... E eu como sou bonzinho, né? Pra não deixar ela sem comer nada, né? Vou lá comprar pastel assado. Olha como ele tira o dele da reta, né? Impressionante. Impressionante. Daí, gente, ele... Como só cinco massas de pastel não limpa nem os dentes dele, né? Ele tem que ir lá comprar a comida pronta agora. Tem donut. Eu nunca vi donut aqui. Sério, olha lá. Tá só me atiçando com coisa de chocolate, ó. É pizza de amendoim com chocolate. Essa aqui também é só de chocolate. Olha. Quanto é que tá esses lanches aqui? Quatro reais. Três e noventa e nove. A pizza não é essas pizzas aí. As pizzas? A mãe comprou aqui e não gostou. É. Muita gente não gosta da massa. É. É verdade. Mas eu me interessei por esses lanches aqui. Frango de patalinha servia lá, ó. Nós estamos vendo aqui os franguinhos agora, mas eu tô achando os preços meio altos aqui. Também tô achando. Tá achando bem alto. Bem alto. Só se a gente fosse lá no Comfort, né? Lá era mais barato. Diz que a gente só vê comida pra nós e a gente vê pra pequena também. Olha aí, ó. Né? Um porcote. Faz bem exemplares, né? A gente tenta ser fit, mas o mercado não tá lá, bora. Gente, pra ir no posto de gasolina agora, o Anderson tá ali calibrando os pneus. E assim, gente, tem muita gente que falou pra mim não comprar mais saco de oito quilos pra Zara. Porque a ração soa, depois ela murcha, os cachorros não comem mais. Só que ela nunca teve problema. Eu troquei mesmo porque, como eu falei, a outra tava deixando ela muito ressecada. Aí eu comprei esse pacote ali, ó. Ele tem dez quilos e a gente pagou oitenta e nove reais. É caro. Porque o outro que eu comprava era quarenta e cinco. Mas o outro que eu comprava era só oito quilos. Ai, eu mando esse que susto. Fica no outro. É... O outro saco que a gente comprava era de oito quilos. Esse é dez. E esse é de Pedigree. Que é uma marca, né? Bem conhecida que todo mundo fala bem. E... A gente tá pagando, ó. Ela tá comendo um saco de um quilo. De um quilinho só. Toda semana. Então, é um por semana, dezesseis quilos. E esse ali vai durar, eu acho que uns dois meses, por aí. E... E é oitenta e nove, né? Hum. O saco ali da ração da Pedigree foi oitenta e nove, né? É. Oitenta e nove. Então, sai muito mais em conta. Sai nove real cada quilo. Entendeu? E ela vai comer... O pacote pequeno, elas pagam quinze e noventa? Dia seis do couro. E aquele ali... Ela vai comer por uns dois meses, mais ou menos, entendeu? Então, compensa muito mais. E... A gente acha a cara mais tadinha. Ela também tem que comer, né? Não é só nós. A gente não pode começar a comer. Mas, eu sabe, nós acertamos a ração dela, né? Ah, é. Só acertamos. Gente, ela até caga bonita. Vou até bater uma foto do cocodão. Ah, é. Tá, agora eu parti o caso a comer. Se nós estamos com fome. Eu vou fazer uma limonada. Né? A gente chegou naquela rua que fica balançando de novo. Vou parar. Vamos ver se tá bom, tá? Nós vamos avaliar se ele aí não tá envenenado. Ah, tá. Deve tá. Ó, primeiro que ele tá comido no óleo. E com óleo velho. Pega o de que é o teu? Não é pra ser de frango, mas... Eu tenho certeza que o de frango tá tão murcho pra ser de frango. Só se tu... Se tu botar na contra-luz, recheio só tem aqui, ó. O resto do ar. Vou ver a tua ameelho de queijo tem mais recheio. Ou é o ameelho de queijo, né? Que tá aí, né? Meu Deus, olha aí. Eu só porque eu não entendo. Porque assim, é só um passeio desse aí, ó. Não sou capaz de botar um catupiry em nada, meu irmão. Porra, não vai gastar muito pra tu botar um pinguinho em catupiry, entendeu? É isso que eu não entendo. Deve ser ruim, né? Ainda mais arrequentado. Foi esquentar pelo amorzinho. Meu Deus. Frango tem que pegar só no lugar que tu conhece. Não no lugar assim. Eu conheci, ó. O assado, não o frito. A carne medita sem gosto? A tua carne medita sem gosto? Uhum. Então, gente, assim, ó. Parece pastel congelado. Que... Eu não sei. Mas até quando a gente compra pastel congelado, não fica assim tão ruim. A massa tá muito dura, machucou a minha mandíbula toda. A tua também tá dura. Não vem quase recheio. Que nem o Anderson falou, tempero não tem. Tem uma máquina passando falando mais alto que eu. Obrigada. E é isso. Esse pelo menos tem chocolate. Ah, gente, assim, o que que a gente vai falar? Que é uma falta de respeito, entendeu? A gente não faz esse tipo de coisa nem em casa vai fazer pra vender pros outros. Hoje tava na promoção. Tava dois reais cada pastel, né? É, mas o pastel assado também tava bom. Só o que ele tava bom pra caramba. Desquinho. Tinha a máquina passando. O Anderson falou que a máquina tá fazendo tudo aqui na frente. É, mas eu acho uma falta de respeito. Porque, assim, ó. Sabe que... Gente, já dá pra ver. Eu também não sei porque que a gente compra, né? Mas, enfim. Mas é porque a gente tava com fome mesmo. Tava duro. E sapado de óleo e não tinha recheio. E o recheio que tinha tava sem gosto. Passado de vento. E congelado ainda, né? E por que que a gente tá chateado? Porque a gente sabe que lá é bom. Toda vez que a gente compra lá, a gente não sai assim. Arrependido, mas hoje... E o croissant, ele não tava horrível. Essa máquina tá de brincadeira também. Tá horrível, sim. Não tanto quanto o pastel que eu peguei. Ah, não. Então achei horrível. Chocolate, um chocolate em cone. Ah, massa com goticélia. Eu vou lá pegar esse cara dela. Liquidei ele. Então, daí, gente. O croissant... O último que a gente comeu, acho que faz uns dois anos, a gente comeu lá em Ascurra, lembra? Na padaria de lá. A padaria é grinda, né? A próxima vez que a gente for pra Ascurra, a gente vai na padaria que a gente sempre vai. Toda vez que a gente vai lá. Só essa última vez a gente não foi. É uma padaria de primeira. Aí eu vou mostrar pra vocês lá a padaria. Tudo lá. É bem legal lá. É a mesma coisa. Ó, é porque esse que a gente foi agora é um mercado e a gente pegou na padaria lá atrás. Esse mercado de Ascurra, ele é um mercado... Também tem a padaria lá atrás, só que eles têm lugar pra te sentar e comer lá, entendeu? Aqui não. Aqui tu tem que levar pra casa pra comer. E lá tu pode se servir à vontade, sabe? Tem uma TVzinha passando... É bem confortávelzinho o lugar lá. Bem bonitinho. Eu quero mostrar pra vocês. É muito bem, né? TV pra assinatura. Aham, exatamente. E uma vez que a gente comeu um croissant lá é muito gostoso. Só que o meu dente, gente, eu não sei o que que é. Não sei se é carne. Não sei se tem um bicho ali que tá me comendo. Não sei. Só sei que quando eu como um doce, assim, ele machuca muito. A minha alma sai do couro e volta, sabe? Então ela tem que dar um jeito nos meus dentes pra ficar comendo doce. Ou é um aviso pra mim não comer. Aí ele lavou minha capinha, gente. Mostra aqui. Agora sim, tô transparente. Antes parecia que eu tinha fritado na banha. Tá brilhando isso? Gente, já é meia-noite e a pessoa tá aqui, as duas, né? Tanto eu quanto o Anderson, a gente tá aqui morrendo de fome. Aí, ó, já é meia-noite. Lembrando que o Anderson tem que acordar três horas da manhã. Vi esses pão... A gente comprou esses pãozinhos aqui, ó. Pão de queijo. E eu vou botar uns passar pra matar a nossa família. Né, bebê? Ela veio ver o que tá acontecendo com a mãe dela. Ó, ela vem bem de mancinho pra ver o que a mamãe tá fazendo, né? Ó, coloquei os pãezinhos aqui. Vamos ver se eles vão crescer, hein? Vamos ver. Sorte aí pra nós. Aqui o que ficou pronto, gente. Que delícia. Eu tô achando eles meio mole. Mas só experimentando pra ver, né? Ok. Bom dia, gente! Dorme no bem. Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu juro de coração mesmo que eu não sei por onde eu começo. Sério mesmo. Ó, tem cama pra arrumar. Tem uma mini louça aqui pra lavar. Tem banheiro pra desencardir. Porque, assim, agora que um chuveiro queimou, a gente não tá usando muito ele. Então, ele não encarde muito, sabe? É só limpar o vaso mesmo. A propósito, testei a dica de... Porque a minha caixinha do vaso sanitário ali é acoplada. Deram a dica de botar um sabonete ali na água. É... Num saquinho e tal. E não deu muito certo, gente. Eu não sei se foi o sabonete que eu usei. Mas não deu cheiro nenhum. Encardi o vaso. Deixa a água oleosa. Não tem cheiro nenhum. Ai, gente. É horrível. É horrível. Eu testei a dica, pelo menos, que o meu sabonete não deu. O sabonete da Palma Oliveira. Eu não sei se a moça do vídeo usou outra. Mas eu não gostei muito da dica. E... Pra mim não deu certo. Não quer dizer que pra ti não dê, né? É só testando. É... Tem banheiro. O banheiro ali pra desencardir. Porque o banheiro do nosso quarto, o banheiro da nossa suíte, ele não tem janela. Então, agora ele tá começando a querer mofar, gente. Já mofava antes. Agora tá três vezes pior. Né? Eu tenho que lavar. Mas tudo eu quero dar... Fazer vídeo pra vocês. Por exemplo, vídeo tirando mofo. Hoje eu quero fazer uma receita pra vocês também. Quero gravar uma receita. Hoje eu quero gravar... Tem bastante gente me pedindo como arrumar guarda-roupa. Eu vou fazer um vídeo explicando como eu arrumo, como eu mantenho o meu guarda-roupa organizado. O que mais? Tem uma série de vídeos aí que eu quero gravar pra vocês. E eu tava gravando... Eu já postei, inclusive, três vídeos de faxina pro Natal. Só que eu peguei muito leve, gente. Eu quero fazer um mais pesado. Um mais avançado, sabe? Porque os vídeos que eu gravei, se tu ainda não viu, vai lá assistir. Eu mostrei... Eu... Só passando um paninho nas portas. É... Que mais que eu fiz? Lavando janela, limpando chão. É... Que mais? Ai, gente. Olha só. É... Que mais? Arruma na cama, sabe? Eu fiz só o básico mesmo. Só que agora eu quero pegar mais pesado. Por exemplo, lavar as cortinas. É... Limpar os estofados da casa. Limpar o forro. É... Enfim, tem mais coisa que eu quero fazer aí. Mas eu quero gravar um vídeo pro Natal assim, ó. Pesadão. Porque os três que eu botei agora, eu só peguei leve. Eu mostrei lavando o banheiro. É... Limpando os vidros. Enfim, mas agora eu quero pegar mais pesado. Porque as portas, eu só mostrei pra vocês passando um pano. Mas na real, eu quero lavar elas, tá? Minhas portas, pra quem não sabe, ó. É de vidro. Então, eu preciso dar uma lavadinha. E é isso, gente. É isso. Agora eu vou tomar aqui meu café da manhã. Já levei a Zara pra ir lá embaixo tomar o café dela. E... É isso. Eu vou atualizando aí vocês do que que eu for fazendo e tal. Mas não esqueçam de conferir os vídeos que isso vai ajudar muita gente, hein. Gente, me julguem. Mas olha o que eu tô tomando de café da manhã. Minha mãe me deu um potinho desse de presente. Não é uma coisa que eu compro. Vocês veem aí meus pedidos. Não compro isso aqui. Mas a minha mãe me deu de presente porque ela sabe que eu amo isso aqui. Amo, amo, amo. Aí, esse é meu café da manhã agora. Nem começou ainda, mas o maridão já chegou. Nós vamos tomar um cafezinho da tarde, ó. Tô aqui fazendo pra ele. Olha que delícia, gente. Eu não gosto de café, mas eu sei que vocês gostam, então... Olha. E aqui tem um pãozinho de queijo. Eu não vou mostrar pra vocês porque a espelha não dá pra ver lá dentro. Mas tá por lá a forma, ó. Agora sim acendeu, ó. Olha os pãezinhos lá dentro, gente. Esse pão é uma delícia. Meu Deus do céu. Gostamos bastante. Vale o preço. Aí aqui, ó. Tem uma baguncinha. Aí o que eu pensei, né? Eu vou começar fazendo a faxina porque, como eu disse, eu quero gravar agora uma faxina pesadona. Aí eu ia lavar as portas, ia lavar o banheiro. Eu já gravei uma faxina de Natal lavando o banheiro, mas agora eu quero mostrar como eu falei, né? Tirando o mufo. Enfim, acho que eu já expliquei isso pra vocês. Arramando o guarda-roupa até abrir ele lá pra começar, ó. Mas eu não consigo, gente. Eu tenho que limpar o básico primeiro porque não tem como tu continuar com a pia... Ó, até comecei aqui, ó. Não tem como tu continuar com a pia suja, com a cama desorganizada, entendeu? Tem um aqui... Ama quando... Eu não arrumo a cama, gente. Sério. Ele ama porque ele disse que fica mais prático pra ele dormir depois da noite, né, amor? Se é o que desarruma a cama pra gente dormir. Mas enfim. Então... Ó, eu não consigo, gente. Eu até tentei, mas eu não consigo. Aí eu tava assistindo uns vídeos... Eita, morei meu armário. Tem que secar já antes que, né? Inche. Aí... Eu tava assistindo meus vídeos porque eu amo me assistir, gente. Sério. Eu não gosto quando as pessoas me assistem na minha frente. Não sei por quê. Eu sinto vergonha. As pessoas me criticam muito na minha cara. Então... Eu gosto bastante de me assistir. Tava assistindo da Bia. E tava assistindo os vídeos, gente, do canal Família Jeito Louco de Ser. Tava amando os vídeos deles também. Enfim. Pra vocês entenderem a história dessa família, gente. Só vocês assistindo. Eu nem vou explicar aqui. Assistam lá porque é lindo. Chorei junto. Tô até ruim até agora, gente. Ai, ai. Sintam aí o cheirinho, gente. Tá com cheirinho de manteiga. Não sei por quê, mas tem cheirinho de manteiga. Isso aqui, gente, eu não sabia. Mas eles são que nem bolos. Se você abrir o forno durante o assamento deles, eles murcham. Foi o que aconteceu ontem. Porque a gente tava com pressa pro Anderson dormir. E eu acabei abrindo várias vezes. E eu tirei uns minutos antes do forno completar o tempo. Por isso que ficou branco. Hoje ele já ficou, ó, mais crocante. Ficou mais, ó... Como é que é o nome disso aqui? Ficou mais douradinho, gente. E olha só que lindo. Então eu vou botar na nossa vasilha ali e tomar nosso cafezinho da tarde. Olha isso. Olha esse queijo puxando, gente. Sério. Que pãozinho de queijo gostoso. E aí, só pra finalizar o vlog, eu vou mostrar o resultado de um vídeo de receita pra vocês. Olha isso. Acabei de gravar um videozinho. Vou dar só um spoiler aqui. Opa, mostrei demais. Então, confiram aí que vai sair um jantar por 15 reais. Então, assim, ó... Confiram aí que eu já vou postar no canal em breve. Mas só pra mostrar pra vocês a zona que eu fiz só pra gravar um videozinho de 5 minutos, gente. Sério. Olha isso. Misericórdia. Mas então é isso, gente. Desculpa se eu só mostrei comida aqui hoje. Mas é porque, como eu disse, a parte da faxina eu estou gravando tudo pra vocês. Pra fazer a outra parte de faxina pro Natal. Já tem 3 aqui no canal. Então, confiram aí. Pede pro vovô, pra vovó, pra mãe, pro tio. Se inscrever aqui no nosso canal. Não esquece de comentar também pra interagir com a gente. Porque a gente ama conversar com vocês. E é isso. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.